Amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, como já viram aí no título do vídeo. Vamos ter mesinha posta aí voltada para o dia das crianças, para inspirar vocês a pegar aquelas pecinhas que tem no armário de vocês e montar aquela linda mesa, não só para as suas crianças da casa, mas de repente para um sobrinho, enfim gente. Monta aí uma mesinha que eu tenho certeza que vocês vão deixar os pequeninos muito felizes, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que vou estar usando, vou dar algumas dicas. Eu gosto de trazer mesas com antecedência, mas Deus sabe a correria de cada um, não deu para trazer antes, mas hoje estou gravando exatamente dia 10 de outubro, essa mesinha com muito amor, com muito carinho, certo? Então eu vou usar esses lugares americanos aqui, gente, que é de crochê, que todo mundo já sabe, já viu várias vezes aqui no canal. Inclusive vou deixar a foto aqui de uma mesa que eu fiz para o setembro amarelo em collab com a Mari, do canal Dicas e Delícias da Mari e também collab com a Luciana Silva, tá? Com a Luciana do canal Luciana Silva, ficou linda a mesa e eu só fiz trocar a fitinha, gente. Então esse lugar americano, aliás, qualquer peça que você tem em crochê que você vê que dá para passar a fitinha, gente, fica maravilhoso aí nas cores, nos tons, no tema que você quiser trazer. Hoje aqui eu quero mais alegre para o dia das crianças, então eu tirei as fitinhas que eu tinha colocado na cor amarela e coloquei essa nesse tom de verde aqui maravilhoso, uma no tom de lilás e essa nesse tomzinho de laranja, um salmão, sabe, gente? Muito bonito, ficou bem delicado, bem alegre mesmo, certo? Uma dica que eu dou para vocês é que dependendo aí da idade da criança, procura usar um prato de acrílico ou daquele material melanina, melanina, gente, me corrija aqui, tá? Que a pessoa nunca acerta para evitar acidente, certo? No meu caso eu vou usar esses de vidro porque aqui as crianças já são maiores aí de 10 anos, uns tem 11, então dá super certo porque não vai estar tirando o prato além da mesa e os copos, mesmo assim, eu vou usar esses em policarbonato da Tapoé que também não corre o risco caso cair e quebrar, tá certo? Causar um acidente. Guardanapo, gente, eu vou usar o porta guardanapo mesmo, vou deixar a mesa mas aí eu pego um, coloco do lado esquerdo, se for necessário eles vão pegando guardanapo, enfim vou deixar aí que fica bem prático porque para mesa de criança é melhor guardanapo de papel do que de tecido, enfim. E aqui você pode também, outra dica para vocês maravilhosa que se tiver criança em casa, pega uns brinquedinhos, pega alguns acessórios das crianças para fazer a decoração da mesa, fica bem lúdico, fica muito bonito. Vou usar esse bonequinho de madeira que eu também já tenho aqui em casa e de vasinho vai ser esse aqui, gente. Escolhi esse nessa cor que está combinando aqui. Não vou usar talher porque vai ser para lanchinho, então não tem a necessidade do talher. Aqui Raíssa já colocou a plaquinha dia da criança e é isso, amores. Vamos lá acompanhar o vídeo até o final se é novo já se inscreve e ativa o sininho, tá gente? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E para você que já me acompanha, gratidão a todos vocês não esqueçam de deixar esse like, é super importante, me ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá gente? Então já de início já mete esse dedão aí no like, tá gente? Ajuda aqui a família a crescer, faz um comentário aqui para mim e sem mais falação bora para o vídeo. Então, amores, vamos começar a montar a nossa mesa. Vou começar posicionando os lugares americanos onde eu quero que fique depois eu centralizo a cadeira, tá gente? Como aqui eu vou colocar um de frente para o outro e um aqui na ponta, então você vai ajustar a cadeira de acordo com o lugar americano. Então aqui na ponta eu vou deixar para o hominho da turminha de hoje, certo? Aqui vai estar o lugarzinho de Júlio César, aqui vai estar o lugar de Raíssa ou Júlia que elas veem as cores que elas querem, mas eu vou deixar uma de frente para a outra e aqui para Júlio César, certo? Que são meus sobrinhos que moram mais próximo. É muita criança, mas hoje vai ser para os que estão mais pertinho que fica mais fácil, né? Então vamos lá. Posicionei os lugares americanos, vou colocar agora os pratinhos de sobremesa centralizo aqui no meio e depois vou dar um toque final, tá gente? Como eu falei, vai ser um lanche, não vai ter necessidade de talher. Hoje aqui a rua está bem movimentada, então está com bastante barulho, tá gente? Nesse momento aqui eu já posso posicionar o vazio, tá gente? Eu vou subir aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Ignore algumas bagunças no fundo, que ainda tem as bagunças do sítio que a gente fez uma festinha, né? Um aniversário, né? Só uma... os parabéns mesmo aí para o meu padrasto, então tem algumas bagunças ali pelo fundo ainda. Os copos vou posicionando aqui do lado direito, certo? Os copos aqui do lado direito. E já pego aqui do porta guardanapo mesmo, gente, ó. Aqui eu já posiciono um guardanapo, tá gente? Já deixo aqui e faço acesso para cada um deles. E deixo o porta guardanapo aqui mesmo, tá gente? Vou deixar o porta guardanapo aqui mesmo na mesa. Porque quando ele sentir de vontade de usar, pegar mais guardanapo, não precisa estar pedindo, não precisa estar chamando. É só você deixar em algum cantinho na mesa, porque aí se ele tiver necessidade, ele já vai lá e pega, certo? E aqui a decoração eu vou colocar no final, depois que eu trouxer as comidinhas, porque aí eu vejo onde eu vou querer que fique distribuído, tá gente? Os brinquedos. Mas, vamos supor que eu vá deixar aqui, ó, só para ilustrar. Depois se eu quiser mudar, eu mudo. Só para ilustrar para vocês, tá? Como fica bacana, como fica lúdico, como fica linda a mesa. Agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês como que está ficando, certo? E depois eu mostro o resultado final. Amores, e por enquanto está ficando assim. Depois, quando eu vim trazer as comidinhas, com certeza vou estar mudando algumas coisas. Mas, por enquanto, está ficando assim, estou gostando bastante. Então, como eu falei, centralizei o prato aqui, tem um guardanapo do lado esquerdo. O copo, eu preferi colocar direto na mesa. Porque se colocar aqui, pode ser que eles não prestem atenção e desequilibrem o copo e vire, derrame aí, faça aquela lambança na mesa. Então, você já deixa aqui direto na mesa mesmo, tá gente? Se tiver porta-copo, eu não gosto muito quando é mesa para criança, porque eles não têm aquela atenção, aquele cuidado que a gente tem. Então, pode deixar um pouco, sabe, meio em falso e acabar virando, transportando. Eu prefiro deixar direto assim na mesa, tá? Mas, aí, vai do seu gosto, vai do que você preferir. Eu deixo aqui na mesa porque o apoio fica mais certinho, sabe? Fica aquele apoio mais seguro, vamos dizer assim. Então, ficou aqui o copo do lado direito. Aqui desse ladinho, da mesma forma. Ó, uma mesa simples, não tem nada demais, mas que fica bem charmosinha também. Então, aqui o copinho do lado direito também. E aqui, daqui a pouco, vocês verem aqui o resultado final. Aqui na forma, eu acabei de colocar uns põezinhos de queijo. Eu coloquei pouco mesmo, porque vai ter um pouquinho de cada coisa. Então, esse aqui é o suficiente para eles três. E vou fazer um suquinho de maracujá também. Coloquei aqui o maracujá, agora eu vou ligar aqui o liquidificador, bater, passar o suco, para ir vendo o que eu vou preparar ainda, tá? Então, acompanha aqui o vídeo até o final, vamos lá. Pronto, amores. Acabei de bater aqui o suco, certo? Só não gravei para não ficar aquele barulho todo. Mas, agora, eu vou peneirar aqui o suco. E a gente vai vendo aqui o que eu vou aprontar mais para essas crianças. Amores, agora eu vou fazer um sanduichinho com essas bisnaguinhas aqui, ó. Esses pãozinhos pequenos. Aí, tá aqui a mussarela, o presunto. Gosto de polvilhar um pouquinho de orégano. E vou fazer um sanduichinho. Tô querendo também fazer uma pipoquinha. E já, já vocês verem tudo na mesa. Hoje, eu vou dar uma adiantada básica assim, porque também tá bem corrido aqui para mim, certo? Mas, vou fazer esse sanduichinho aqui e já, já mostro para vocês. Amores, olha como tá ficando lindinha. Se eu querer mudar, daqui a pouco vocês veem. Mas, por enquanto, tá ficando assim. Coloquei umas fatias de bolo aqui, que já sobrou aí. Bolo do aniversário do meu padraço. Então, tem bolo aqui, tá uma delícia. Coloquei uns marshmallows para trazer uma cor que criança ama. Aqui, tá ficando assim, gente. Falta trazer o suco. Agora, eu vou fazer umas pipoquinhas. Coloquei já o potinho aqui para colocar requeijão ou gelé. Vou ver o que eles preferem. O queijo tá aqui, ó, gente. Tá quase bom. E aqui, já tá a pipoquinha. Fazendo uma pipoquinha. Já, já, levo o suco para a mesa para finalizar junto com vocês. Mas, aqui, eu vou tampar. Deixar a pipoca aqui estourar. Para a gente ir finalizando, gente. Tenho certeza que eles vão amar bastante. Se chegou até aqui e ainda não deixou teu like, aproveita. Deixa o like agora, tá, gente? Que se não se inscreveu, se inscreve, tá? Venha fazer parte de nossa família. Amores, a pipoca já tá aqui estourando. E já desliguei aqui os pão de queijo, que tá maravilhoso. Agora, eu vou finalizar ali a mesa. Levar o suco. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa. É, gente. Eu vou finalizar ali a mesa com vocês, certo? Só um momentinho. Tá quase pronto. Amores, agora sim, mesinha finalizada. Vou mostrar detalhes para vocês. Então, sempre que você montar aquela mesinha mais infantil, Procura ver aí os gostos da criançada, para agradar. Enfim, gente. Eu vou mostrar agora detalhes para vocês. Eu gostei bastante do resultado dessa mesinha. Tenho certeza aqui que filhota e meus sobrinhos vão gostar bastante. E aqui ficou assim. Eu coloquei as bisnaguinhas aqui, os sanduíchezinhos de presunto e mussarela. Aí tinha sobrado uns salgadinhos da festinha do meu padrasto. Coloquei aqui, né, para a gente comer, que está uma delícia. Que foi minha mãe de coração também que fez. Aqui eu coloquei requeijão. Eles preferem requeijão do que geleia. Então, aqui estão as torradinhas para ele passar o requeijão. Aqui, gente, ficaram os pãezinhos de queijo. Pão de queijo aqui desse lado. Então, ficou assim. Olha só. Eles vão se servindo. E aqui nessa tábua bem alegre, bem criança mesmo, eu coloquei essa mesinha aqui da Poli com o marshmallow em cima. Aqui nesse bolo de coração eu coloquei umas pipoquinhas. E aqui estão as meninas, né? Aqui admirando. Aqui essas pipocas, esse marshmallow. Aqui eu coloquei o meu bonequinho de madeira que ficou aqui, ó. Desejando aí um feliz dia das crianças, né? Aqui apoiado na jarrinha de suco de maracujá, bem fresquinho, natural da fruta. Certo? Aqui o vasinho no meio, centralizado. E aqui vamos para a parte mais dos doces. Então, aqui temos bolo de trigo com chocolate. Coloquei uns biscoitinhos recheados aqui. E uns marshmallows. E aqui tem um menininho, ó, com a prancha de surf. E um cachorrinho aqui. Ele está aqui olhando o seu pet. Então, olha só que bonitinho, gente. Tá vendo? Bem simples, não tem nada demais. Mas ficou uma mesa muito aconchegante, alegre. E eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Vocês gostaram, gente, dessa mesinha assim como que ela ficou? Eu amei! Então, foi isso, amores. Daqui a pouco, qualquer coisa, se eles quiserem, né? Se eles deixarem, eu gravo eles um pouquinho aqui na mesa, tá? Então, acompanha o vídeo aí até o final pra ver o que vai acontecer. E aí 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 E aí